Professor, o tema da sua palestra fala justamente sobre esse momento de crise no Brasil e como trabalhar a ciência nesse contexto. E esse número que nós estamos apresentando, são mais de 2.300 trabalhos apresentados nessa semana na CIEP, é um número recorde. Nunca houve tantos trabalhos acadêmicos apresentados. O senhor enxerga isso como uma resiliência dos nossos cientistas de ainda estarem conseguindo produzir tanto conteúdo, tanta produção acadêmica, mesmo no cenário atual do país? Queria que o senhor adiantasse um pouquinho essa palestra. É, você disse bem, eu acho que isso é resultado de um processo dos últimos 20 anos em que se colocou mais recursos, teve política para desenvolver, expandir as universidades públicas, nós tivemos mais recursos para a ciência e tecnologia, então essa época produziu uma expansão, um crescimento grande da produção científica brasileira, que cresceu muito mais do que outros países da América Latina. O Brasil hoje é o 13º lugar, ocupa o 13º lugar do mundo em produção científica. Isso foi certamente a formação de doutores. Por exemplo, no ano passado, o Brasil formou da hora de 20 mil doutores. Então, isso significa que houve uma expansão grande do sistema de pós-graduação, das universidades, trabalhos mais qualificados. Nós tivemos programas como o PIBID para as licenciaturas também, tão importantes como o PIBIC para a iniciação científica, que expandiu muito o número de estudantes envolvidos. Então, isso é reflexo disso. O nosso risco agora, a nossa incerteza, que é um dos temas, inclusive, do CIEP, é a gente discutir isso nesse quadro difícil que nós estamos vivendo. E nós estamos muito preocupados, porque os cortes estão sendo muito graves, muito drásticos para a ciência e tecnologia em particular, mas também para a educação em geral. E, portanto, nós estamos todos discutindo como fazer, diante de uma situação grave, que pode comprometer para os próximos anos eventos como esse. Se daqui a quatro ou cinco anos nós continuamos com os cortes de recursos que nós estamos vivendo hoje, esse tipo de evento certamente pode minguar, o que seria desastroso. Entendi. Inclusive, isso que o senhor comentou agora, eu peguei uma notícia de ontem da Folha de São Paulo, acho que está no site da SBPC também, que fala que o Planejamento, o Ministério do Planejamento, desbloqueou apenas 440 milhões de reais para o MCTIC, sendo que a pedida era de 2,2 bilhões. Daí tem até uma entrevista com o professor, em que você fala justamente sobre isso, sobre como esses cortes podem causar, inclusive, impactos na economia do país. Com certeza. Enquanto você vê no mundo inteiro os países que estão em crise, eles apostam na ciência e tecnologia como instrumento de recuperação econômica, porque você ativa o sistema produtivo, você faz inovações, você cria políticas públicas mais adequadas. Isso todos os países do mundo que estão em crise estão apostando. Mesmo que países que tiveram uma desaceleração no crescimento, como a China, aumentaram muito em 26% no ano passado o recurso para a ciência básica. Significa que eles percebem essa importância. A Alemanha fez uma grande reestruturação da universidade, está colocando muito mais recursos para a ciência e tecnologia. Todos esses países estão na ordem de 3% do PIB voltado para a ciência e tecnologia, para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil está patinando em 1%. Aumentou nos últimos 20 anos significativamente, mas agora começou a cair. A partir de 2014, 2015, começou a cair. E nesse ano a questão foi drástica. Para você ter a ideia, nós tínhamos em 2010, no Ministério, então, de Ciência, Tecnologia e Inovação, tinha da ordem de 10 bilhões de reais de orçamento. Esse ano caiu para 5%, foi contingenciado praticamente a metade, ou seja, caiu para 2,5%. Então, esses 2,2% ao que você se refere, era a briga nossa para recuperar esses recursos contingenciados esse ano, para atingir a metade do que nós tínhamos em 2010. O que tinham em 2010. Então, agora nós fizemos muita pressão no governo, a Academia Brasileira de Ciências, a SPPC, todas as entidades científicas, os secretários estaduais de ciência e tecnologia, as fundações de apara-pesquisa, todos esses fizemos muita pressão, fizemos cartas, fizemos manifestações, marcha pela ciência, mas o resultado, agora recente, de dois dias atrás, é que o Ministério do Planejamento destinou apenas 440 milhões, o que dá apenas para um dos problemas que nós estamos vivenciando, que é cobrir os recursos para o CNPq. O CNPq não tem recursos agora alocados devidamente para poder pagar suas bolsas nos três últimos meses do ano. Então, isso tem um impacto enorme. Fazendo uma conta de cabeça, 30% do orçamento solicitado. É, 20%. 20% do orçamento solicitado. 20%, nós pedíamos 2,2, aí chegou em 4, né? Então, o valor muito, muito abaixo daquilo que a gente pedia. Portanto, a nossa insistência é a recuperação desse recurso agora. Não é uma batalha fácil. Nós vamos fazer agora, dia 10, em Brasília, uma audiência pública no Congresso, com apoio de senadores, de deputados, da Comissão de Ciência e Tecnologia. Todas as entidades científicas estão convidadas. Os reitores das federais irão para lá. Os diretores das principais instituições de pesquisa do Brasil. Nós vamos fazer uma grande pressão no Congresso Nacional por causa de duas coisas. Primeiro, para recuperar ainda esse ano parte significativa desse recurso que foi contingenciado. E, segundo lugar, para o orçamento de 2018, que também já se revela muito pior ainda do que o desse ano. Então, e se essa questão continua por vários anos, como a Emenda Constitucional 95, de certa maneira, indica, nós podemos ter um desmonte completo do nosso sistema de ciência e tecnologia, que vem crescendo nesses últimos anos. Então, esse é um problema sério que nós estamos empenhados nesse momento. E esse é um dos pontos que eu vou mencionar aqui na palestra. Na palestra logo mais. O momento que a gente está vivendo de crise na ciência brasileira e na universidade brasileira. E a Universidade Pública Brasileira produz quase 80% da pesquisa brasileira. Então, esse é um ponto que nós devemos discutir e traçar a estratégia de como a gente pode reverter essa situação bastante ruim. Inclusive, é importante a gente ressaltar que a CIEP, por exemplo, ela é uma semana, inclusive, aberta para a comunidade externa da universidade, para que eles possam vir aqui dentro, assistir esses debates, assistir a esses painéis e entender para onde vai esse recurso que é investido em pesquisa, que é investido em extensão e que tipo de projeto que está sendo desenvolvido. Professor, uma informação que eu achei interessante, eu acho que a gente pode divulgar. O senhor estava relatando aí justamente essas batalhas travadas, idas à Brasília, negociações, protestos, marchas como essa, que vocês ainda vão fazer, junto com os reitores, junto ao Senado. Eu, acessando o site da SBPC, eu vi que vocês têm um livro de distribuição gratuita, organizado pela Helena Nader, que eu acho que foi presidente da SBPC, chamado A Ciência e o Poder Legislativo no Brasil, Relatos e Experiências, que eu acho que fala justamente disso, dessas batalhas que vocês têm travado, não apenas nesse período de crise, mas já há muitos anos, em negociação com Brasília. É por aí mesmo? E está gratuito esse livro lá, disponibilizado. Sim, está disponível gratuitamente, é um livro que faz isso que você dizia. Quer dizer, durante anos, a SBPC teve uma presença, e continua tendo uma presença forte no Congresso Nacional, exatamente discutindo N coisas. Uma questão são os recursos, evidentemente. Mas nós fizemos também uma grande campanha pelo chamado marco legal, como desburocratizar muito da ciência brasileira, flexibilizar o uso de recursos na ciência e tecnologia. Se você tem uma burocratização muito grande, isso é incompatível com a inovação. E a ciência é uma coisa que precisa de flexibilidade. A pessoa que está dirigindo um projeto de pesquisa sabe que, ao longo do tempo, às vezes o recurso tem que ser usado para uma coisa, para outra. Isso varia as condições de uso do recurso. No mundo inteiro, em geral, o pesquisador, o coordenador do projeto, tem um recurso para cumprir um certo objetivo. Então, ele é cobrado se aquele objetivo foi cumprido ou não. Mas como ele usou o dinheiro, claro que tem que ser sempre de maneira legal, obviamente, mas ele tem muita liberdade de fazer isso. No Brasil, não. Você tem uma burocracia muito rigorosa, que supostamente deveria impedir desvios, mas que na prática, às vezes, favorece... Acabem barreirando o processo. ...em barreir o processo legal e as pessoas buscam outros expedientes para conseguir fazer isso. Então, essa luta pelo marco legal, que foi aprovada, nós conseguimos colocar, inclusive, uma emenda constitucional, foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado, agora está faltando só a regulamentação. E aí temos problema com o planejamento, que tem, às vezes, uma visão estreita da atividade científica e quer sempre colocar restrições. Então, essa é uma das batalhas que é contada nesse livro. A batalha pelos recursos, pela desburocratização, pela questão da lei da biodiversidade. Então, a SPPC atua em várias frentes no Congresso Nacional. Então, esse livro é muito interessante, porque ele recupera várias dessas experiências. E eu acho que é interessante citar isso daqui, porque eu acredito que muitos gestores que trabalham justamente na gestão de recursos voltados para a ciência possam beber dessa fonte como realmente uma fonte de experiências. Vamos dizer assim, um diário de bordo do que deu certo, do que deu errado. Professor, para a gente finalizar a entrevista, falou-se durante muitos anos no Brasil de fuga de cérebros, de fuga de intelectos que iam para fora do país. E, nesses últimos anos, a gente viveu uma experiência, um processo, acho que, um pouco inverso. Isso quer dizer, a gente estava conseguindo falar novamente de, olha, o Brasil está oferecendo condições para os seus cérebros permanecerem aqui. Com esses cortes, com isso, voltamos a falar novamente de fuga de cérebros do país? Sim, com certeza. A possibilidade é real. Isso não acontece de uma hora para outra, mas já existem indicativos. Eu, por exemplo, já fui com dois ou três alunos de fora, ou alunos que eu tinha relação, já me perguntaram. Tem um aluno que estava, por exemplo, na França, com um doutorado muito rápido e com grande desenvolvimento, ele me perguntou, devo voltar ou devo ficar? Inclusive, eu apresentei toda a situação para ele, obviamente a decisão é dele, mas não é trivial. Nós temos muitos alunos brasileiros em pós-graduação no exterior, que foram no projeto Ciências Sem Fronteiras, que teve um papel importante, teve deficiência de organização e várias falhas, mas que levou muitos jovens brasileiros para o exterior. Então, muitos deles tiveram uma outra experiência. E muitos dos jovens que estão aqui, esse desmonte, essa ausência, esse corte excessivo de recursos, desmonta os nossos laboratórios aqui. Não oferecem condições para os jovens aqui. Muitos deles que querem fazer ciência, buscam outras alternativas no exterior. Isso vai crescer. Já está acontecendo, mas o risco é crescente que isso se dê em uma escala muito maior do que até agora. Isso é uma coisa contraproducente para o país. Primeiro porque o país paga, às vezes, a formação de jovens que têm capacidade, jovens brilhantes e depois o uso da pesquisa dele vai ser feita no exterior. Então, esse é um problema sério e que a gente está vivenciando. E, como a gente dizia, da importância da ciência e tecnologia, ela tem um impacto, a ciência e tecnologia brasileira já teve um impacto imenso no Brasil. Na agricultura, por exemplo, a Embrapa, a ocupação do Cerrado, a produção de grãos do Brasil, que é um celeiro para o mundo. Isso tudo teve ciência por trás disso. O pré-sal, que hoje é metade da produção de petróleo brasileiro, foi o trabalho dos pesquisadores brasileiros. A questão de empresas como a Embraer, Embraco e várias outras importantes, inclusive em escala internacional, todas elas têm já muita ciência e tecnologia embutida. Então, nós estamos falando aqui da economia do país. Se a gente restringe fortemente a ciência e tecnologia, isso nos próximos anos, além de desmontar um sistema importante que nós estamos criando, vai ter uma consequência, certamente, muito ruim econômica para o país. E social, porque as universidades também atuam muito na área social de políticas públicas para a população. Bom, professor, esperamos que não. Esperamos que esse quadro seja revertido, seja pelos trabalhos realizados pela SBPC, com esse trabalho realizado tanto político como braçal mesmo, de trabalhar a ciência, ou mesmo com esses trabalhos locais, como, por exemplo, a CIEP. A CIEP acho que é essa oportunidade de você divulgar, mostrar, para que seja valorizada esta produção científica. Professor Hideo Moreira, presidente da SBPC, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista. E assim, tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti